Olá, bom dia! Luiz Inácio Lula da Silva toma posse como 39º presidente do Brasil. No primeiro discurso, destaca compromisso de combater a miséria e a fome. Presidente Lula deu posse aos 37 novos ministros e assinou 13 atos para o novo governo. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como 39º presidente do Brasil. O primeiro ato oficial foi no plenário da Câmara dos Deputados. Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin assinaram termo de posse. E foi também na sede do Legislativo que Lula fez o primeiro discurso do seu terceiro mandato à frente do país. Na chegada ao Congresso, Lula e Janja, Alckmin e Lu foram recebidos pelo presidente do Legislativo, senador Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles subiram a rampa do Congresso e seguiram pelo tapete vermelho até o plenário. A plateia era de deputados e senadores da atual legislatura e eleitos que tomam posse em 1º de fevereiro. Ministros do novo governo, além de autoridades estrangeiras. Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado a fazer o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aqui no Congresso, diante de um plenário lotado, Luiz Inácio Lula da Silva fez o primeiro pronunciamento como presidente. No início do discurso de cerca de 30 minutos, ele lembrou da campanha acirrada, do apoio recebido e elogiou o trabalho da Justiça Eleitoral. Na sequência, reafirmou o compromisso em combater a miséria e a fome. Nossas primeiras ações viram resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras. O presidente agradeceu o Congresso pela aprovação da PEC da transição e falou em necessidade de reconstruir o país. Apresentamos ao Congresso Nacional proposta que nos permitiu apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para simplesmente sobreviver. Quero agradecer à Câmara e ao Senado pela sensibilidade e sentem as urgências do povo brasileiro. Lula anunciou a assinatura de medidas imediatas relacionadas à economia. Em diálogo com os 27 governadores, vamos definir prioridades para retomar obras paralisadas, que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria. Depois de tomar posse no Congresso Nacional, o presidente Lula seguiu para o Planalto, onde subiu a rampa do Palácio. Ele fez um discurso de união para reconstruir o país e também de combate à desigualdade social. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez nesse domingo e recebeu a faixa presidencial das mãos de representantes do povo brasileiro, entre eles uma criança negra, um indígena, uma mulher negra e uma pessoa com deficiência. Lula afirmou que governará para todos, olhando para um futuro comum. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. O presidente Lula se emocionou ao comentar a situação de fome que atinge milhões de pessoas em todo o país. Ele prometeu trabalhar para combater o abismo existente entre ricos e pobres e fazer desse trabalho a marca do novo governo. Eu e o meu companheiro vice-geral do Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos, desigualdade entre a criança que frequenta a melhor escola particular e a criança que encaixa sapato na rodoviária, sem escola e sem futuro. Lula pregou ainda a união da sociedade e falou em esquecer as diferenças para reconstruir o país. Não é hora para ressentimentos estéreis. Agora é hora de o Brasil olhar para a frente e voltar a sorrir. Vamos virar esta página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Ao finalizar o discurso, Lula reforçou o chamado para que toda a sociedade seja atuante no combate à desigualdade social. Juntem-se a nós, num grande mutirão contra a desigualdade. Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Logo depois de assumir o cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou os primeiros decretos e medidas provisórias do novo governo. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você, feliz ano novo! Olá, Renata, bom dia para você, feliz ano novo para você também, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, ontem, assim que tomou posse, o presidente Lula assinou 13 atos comedidas para o novo governo. Entre elas, a que garante o pagamento de R$ 600 para o Bolsa Família este ano e também o que prorroga a desoneração dos combustíveis. E ainda, o que determina que a Controladoria Geral da União reavalie em 30 dias as decisões que colocaram sigilo indevido em informações da administração pública. O presidente Lula também impulsou 37 novos ministros. Vamos ver na reportagem. A nomeação dos novos ministros foi o último ato da cerimônia que marcou o início do novo governo. Todos os 37 ministros estavam presentes e um por um assinou o livro de posse. Antes, também no Palácio do Planalto, o presidente Lula recebeu os cumprimentos de autoridades estrangeiras. Ele também assinou os primeiros atos do governo. No total, foram 13. Medida provisória que reformula a estrutura organizacional da Presidência da República e que traz o novo desenho da esplanada dos ministérios. Medida provisória que garante o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família. Medida provisória que prorroga a desoneração dos combustíveis. Decreto que reduz o acesso às armas e munições. Decreto que reestabelece o combate ao desmatamento. Decreto que viabiliza a utilização de mais de R$ 3 bilhões em doações internacionais do Fundo Amazônia. Revogação de decreto que facilitava o garimpo ilegal. Decreto que garante o acesso à educação de crianças, jovens e adultos com deficiência. Decreto que facilita a participação social na formulação de políticas públicas. Despacho que determina a retirada de empresas públicas de processos de privatização, entre elas, Petrobras, Correios e ABC. Despacho que determina a recriação de políticas públicas para os catadores de materiais recicláveis. Despacho com nova regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E por fim, todos os novos ministros e o presidente da República fizeram o registro da fotografia oficial do novo gabinete. Renata, a partir de hoje, começa a transmissão de cargos nos ministérios. Entre elas, a de Fernando Haddad, que assume o Ministério da Fazenda. A solenidade será às 9 horas da manhã no CCBB. Tem também a de Rui Costa Pimenta, que assume a Casa Civil. Nesse caso, a cerimônia acontece aqui mesmo, no Palácio do Planalto, às 10h30 da manhã. Também aqui no Palácio, só que à tarde, acontece a transmissão de cargos de Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência e a de Márcio Macedo na Secretaria-Geral. E a de Margarete Menezes no Ministério da Cultura. Essa transmissão de cargos está marcada para o Museu Nacional da República às 6h30 da tarde. E hoje, no primeiro dia de trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma agenda cheia. Ele participará de pelo menos 15 reuniões bilaterais com representantes de diversos países. Começa às 9h30 agora da manhã com o Rei Felipe VI da Espanha e vai até às 5h30 da tarde com o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Jorge Rodrigues. Todas essas reuniões acontecem no Palácio do Itamaraty. Aliás, o último ato oficial ontem, o último ato oficial após a posse, foi uma reunião, foi uma recepção das delegações estrangeiras no Palácio do Itamaraty. Vamos ver como foi. Pouco a pouco, os presidentes que vieram para a posse foram chegando ao Palácio do Itamaraty. 65 delegações estrangeiras participaram das cerimônias durante todo o dia na esplanada dos ministérios. O presidente Lula chegou a Itamaraty depois das 9h da noite e foi ovacionado. Aqui ele participou de um coquetel com delegações estrangeiras, autoridades brasileiras e também com convidados. Nesta segunda-feira, o presidente participa de uma série de encontros bilaterais. Ao meio-dia, Lula se reúne com o presidente de Portugal. A posse de um novo presidente sempre gera expectativas. E ontem, numa tarde ensolarada em Brasília, não foi diferente. A população foi até a esplanada dos ministérios, bem no centro da capital federal, prestigiar este momento marcante na história nacional. A esplanada foi tomada por uma multidão. Vestida predominantemente de vermelho, com faixas e aparatos e a tentativa de chegar o mais próximo possível de Lula. Risos e choros, reações normalmente opostas, no dia da posse significavam o mesmo. Era alegria e emoção. Nós somos felizes, nós acreditamos numa grande mudança. É isso aí, bicho, eu estou muito emocionada. A passos lentos e apoiados por uma bengala, dona Expedita, de 76 anos, seguiu firme rumo à Praça dos Três Poderes. O percurso teve pausas para o descanso, mas ela não queria perder nenhum detalhe. É uma alegria muito grande eu ter esse privilégio de pisar aqui dentro dessa cidade para ouvir algumas palavras, enxergar algumas coisas do presidente, que sempre eu gostei, que eu gosto dele de coração. A posse reuniu gente de todos os lugares. Neste 1º de janeiro, estavam presentes os que tiveram a oportunidade de realizar um sonho. Oportunizar a faculdade para quem não teve. Eu sou um aluno pró-UNI, fiz direito aos 58 anos, não teria condições. E foi pela iniciativa política de um pensamento, de um modelo de governar, e que a gente chegou a isso. Na esplanada dos ministérios, Lula fez o tradicional desfile presidencial em carro aberto, a bordo do Rolls Royale-se com a primeira-dama Janja da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a segunda-dama Lu Alckmin. O trajeto fez a primeira pausa no Congresso Nacional, onde Lula e Alckmin foram recebidos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ali, foram oficialmente empoçados. Declaro empoçados, nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo José Lula do Alckmin, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4º de janeiro de 2027. No Palácio do Planalto, Lula recebeu a faixa de sete pessoas que representavam a diversidade da população brasileira. Foi como se todo o povo brasileiro subisse a rampa ao lado de um presidente visivelmente emocionado. Durante a execução do hino nacional, uma bandeira do tamanho da grandeza da nação, 120 quilos e 100 metros de comprimento, circulou entre o público. Um marco de um novo capítulo da história do Brasil. É um momento histórico do nosso país. Eu estou muito feliz com todas as possibilidades desse novo governo. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou as atividades nesse 1º de janeiro de 2023, participando do Festival do Futuro. O evento cultural ocorreu em paralelo à posse presidencial com mais de 60 artistas de diversos gêneros musicais, como música popular brasileira, funk e axé. Durante o show, o presidente Lula reafirmou o compromisso de reconstruir o Brasil. Obrigado por vocês serem como vocês são. Um país que tem um povo como o Brasil tem vocês. Um Brasil que tem as mulheres que tem o Brasil. Um Brasil que tem os homens brancos e negros como tem o Brasil. Não tem que ter medo de nada. Esse país nasceu para ser uma grande potência. Esse país nasceu para cuidar do seu povo e fazer o seu povo ser feliz. Eu tenho quatro anos que vocês me deram. Eu quero me dedicar, quem sabe, trabalhando o dobro do que eu trabalhei. Mas uma coisa eu vou garantir para vocês. Não haverá nada nesse mundo a não ser Deus que proíba e que não permita que eu faça aquilo que é a minha missão. Cuidar do povo brasileiro com carinho, com amor. É isso, essa foi a primeira edição do Brasil em Dia de 2023. A gente já agradece a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que para rever as reportagens, basta acessar as redes sociais da TV Brasil. Amanhã, pontualmente, às 8 horas da manhã, nos vemos novamente. Fique agora com os melhores momentos da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí